Olá, você está no canal BergTV, estamos aqui para mais um vídeo de Tente Não Rir E vamos de novo para dentro do perfil Vídeos para Melhorar o Seu Humor E mais uma vez, eu tenho um Twitter, vai lá e comenta, vim pelo canal E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos de Tente Não Rir, deixa o like aí embaixo Vamos encher esse vídeo de like, conto com vocês, hein Então é isso, vamos para o vídeo Eles tentam lamber o próprio nariz Isso é fazer os cachorros de bobo Pensam que somos bobos Na verdade, esses cachorros só estão provando isso New Challenge Não deu tão certo assim Bom, o desafio do dia é, eu duvido só deixar o ovo em pé Ela está concentrada Mãe, tenta pôr em pé Não fica? Não fica o ovo em pé, Dedém Ficou Eu consegui, você não Como é que você conseguiu? Eu ouço muito sal Que bonitinha essa vó Fiz o maior barulhão, cara Ah, isso eu acho que eu já vi Só que eu não lembro Ah, estão deixando ele ganhar Lembrei Estão deixando ele ganhar Eu não lembrava disso Tadinho, cara Tava todo mundo deixando ele ganhar E aí vem o cara E estraga tudo Olha que todo mundo Que horrível O que ele quer fazer? Ah, fazer a bola aí no buraco Quase, cara Quase Por que você fez isso, cara? Eu não esperava Nossa, cara Sustos existem em todo lugar Eu achava que só existia no Correbergue Menina, as invenção de caça Ah, caça sem juízo Tava vendo que ele não tinha peso Pra ir num negócio O que que é isso? Ele tá numa prancha? Não, isso não tá alto demais não Isso é perigoso Tá muito alto Isso é bem mais Tá alto Meu Deus Tá muito alto Eita Caraca, ele vai pra lua Ah, meu Deus Ele tá levando ele Ah, meu Deus Ah, meu Deus Bom, aqui se ele cair Ele cai na água E assim o primeiro homem Chegou na lua Palhaço? O cara só meteu o tapão Na cara do palhaço Incrível Aqui tem coragem Uou Ele quer derrubar Tá difícil Não vai cair nunca, cara É muito fraco Não tem o peso ideal Ah, o vídeo tá repetindo Fui tapeado Eu acho que por pouco Eu não fico o dia inteiro Nesse vídeo Burrice Ah, não faz isso Ah, ele vai fazer uma atrelagem É, atrelagem Eu acho que eu já vi esse vídeo Ou um parecido Eu não desacredito Que isso seja real É muito desespero na hora E ela não percebe Eu vou tentar Eu vou tentar Right there Right there Right there Right there Incrível Ele ficou desesperado Eu não entendi Mas é isso aí Mas é isso aí O seu pior inimigo É você mesmo Tem dois cachorros Iguais Entendi nada É um cachorro ou uma criança Acho que os dois Acho que os dois O cara estragou todo o rolê Ele que merecia um tapa Um tapa de qualidade Só tapa O cara Fiz uma dinamite Apenas com toques Ele tem toda a qualificação necessária Pra trabalhar no manual do mundo Ainda bem que o menino lembrou De salvar o gato Nossa Quase deu ruim Cara Todo mundo sai desesperado Como se fosse uma super granada Uma bomba Pra isso Fica melhor ainda Se colocar o efeito sonoro Da gotinha Bom então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esquece de deixar o like aí embaixo E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Se você olhar aqui embaixo Você vai ver que estamos em rumo A um milhão de inscritos Então é isso Me segue lá no Twitter Como eu falei no começo E fique com o vídeo Que tá aparecendo aqui na tela Até mais E aí E aí E aí